O crescimento da venda de veículos faz com que Joinville ganhe empreendimento inovador em lojas, marcas nacionais, importadas, serviços, produtos ligados ao setor em um só espaço. A venda de veículos seminovos e usados aumentou no país. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENALTO, a venda desses automóveis cresceu 3,5% em setembro em relação ao mês de agosto. Isso significa que foram vendidos mais de 59 mil automóveis, quase 2 mil a mais que o registrado no mês anterior. Diante desse cenário, Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, ganha uma novidade que vai aquecer ainda mais a economia. O Premier Center. Localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Bom Retiro, o empreendimento é o maior deste segmento no sul do país e deve gerar mais de 500 empregos, diretos e indiretos. O principal diferencial nosso é a confiança. 100% dos veículos são vistoriados, passam por uma vistoria cautelar, então se tiver algum tipo de sinistro ou leilão, alguma coisa que não garanta 100% de procedência, esses veículos não entram aqui. O complexo ocupa uma área de 18 mil metros quadrados e é o primeiro do Brasil a oferecer uma gama de automóveis de marcas nacionais e importadas, desde carros populares até os luxuosos. E ainda motocicletas, quadriciclos, utilitários multitarefas e motos aquáticas, produtos para todos os bolsos e perfis de consumidor. O diferencial é o padrão de qualidade que vai ao encontro ao relatório divulgado pela FENALTO. A pesquisa mostra que houve um aumento expressivo na procura por modelos seminovos de até 3 anos, com um crescimento de 20% no mês de setembro, em comparação com agosto. Independente do valor que seja, o que o cliente pode ter certeza que ele vai encontrar aqui é garantia, é procedência, é confiança, é isso que é o nosso pilar, é trazer para as pessoas que nos procuram uma compra segura, sabendo que é uma referência em confiança. Outro diferencial é o modelo de negócios inovador, oferecido aos lojistas. Como não haver a necessidade de investimentos, pagamento de luvas, aluguel fixo e fundo de propaganda. Um conceito que atraiu revendedores de outras cidades do estado, como é o caso do Laércio, empresário de Pomerode. Aqui o cliente também encontra bastante facilidade, até para achar o seu veículo, porque todos os veículos são pereciados, então isso traz uma credibilidade para o cliente, então acho que é isso que o cliente hoje busca, bastante confiança nesse ramo. O Premier Center oferece ainda vários serviços, como bancos e financeiras, proteção veicular, despachante, estética automotiva, martelinho de ouro e lavação ecológica. O estacionamento é gratuito e a inauguração oficial já está marcada. Sábado, dia 15 do 10, a partir das 10 horas, vai ter atrações infantis, vai ter banda, food truck. É a oportunidade de vocês conhecerem, da cidade e região, conhecer esse espaço aqui e com certeza a gente vai receber todos vocês aqui de Brasalais.